Muito boa noite, seja muito bem-vinda galera que está chegando aí para a nossa consultoria gratuita 019, essa transmissão ao vivo. Aí para a galera que está assistindo a gravação da consultoria gratuita, aí é ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, eu não sei, depende do horário que tu está assistindo esse vídeo, da consultoria gratuita 019. Quero dar as boas-vindas para todo mundo e dizer que a partir desse momento, já vou explicar o que é a consultoria gratuita, mas a partir desse momento tu já pode, tu que está ao vivo comigo, toda quarta-feira às 19h na nossa consultoria gratuita, agora já pode mandar tuas dúvidas e perguntas aqui embaixo nos comentários. Enquanto isso eu vou explicar o que é a consultoria gratuita para quem ainda não sabe, mas vai mandando dúvidas e perguntas que eu vou pegando sequencialmente uma a uma, eu respondo todas possíveis, todas que der tempo, porque quando fecha aí uma hora não tem como mais o Instagram nos derruba, certo gente? Então para quem ainda não me conhece, eu sou o Vinícius Marinho, sou o criador do método e do programa Investidor Sempre em Alta. Certo? E o meu objetivo com isso é ajudar pessoas comuns, assim como eu, a conseguirem lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. Eu quero já dar um alerta muito especial para todo mundo que está me assistindo aqui, seja ao vivo, seja a gravação. Já vi que está chegando pergunta, gente, já respondo, tá? Essa semana está rolando a Semana do Lucro Certo. O que é a Semana do Lucro Certo? Então é um evento 100% online, 100% gratuito, que está rolando dia 23, começou dia 23 e vai até o dia 29 de março, até as 23 horas e 59 minutos. Nessa semana, nesse evento, eu estou mostrando o passo a passo para você conseguir lucrar tanto nos períodos de alta quanto de queda da Bolsa. Ou seja, o que você não pode fazer, sob hipótese alguma, o que você tem que fazer, sob todas as circunstâncias, e como você seleciona em quatro simples passos as melhores ações da Bolsa de Valores para o longo prazo. Aproveitando esse grande momento de queda, não quer dizer que não vai cair mais, pode sim cair muito mais as ações, mas aproveitando também esse momento de queda para você aprender a selecionar as melhores ações da Bolsa para o longo prazo, em quatro simples passos. No consolidado de todo evento, você vai aprender isso. Centenas e centenas de pessoas já assistiram as aulas, mais de mil visualizações a gente já tem nos vídeos da Semana do Lucro Certo. Então, como que você faz para acessar os vídeos, para você conseguir participar desse evento que é online e gratuito? Se você está ao vivo comigo aqui agora, depois da consultoria gratuita, você clica no link que está no meu perfil no Instagram, arroba marinovinicius. Lembrando que até o dia 29 de março, dia 30, já está tudo fora do ar. Se você estiver assistindo a gravação pelo YouTube, vai estar aqui no box da descrição do vídeo. Se estiver assistindo a gravação pelo Facebook, vai estar nos comentários. Clica lá e vá lá assistir os vídeos, as aulas completas da Semana do Lucro Certo. Beleza, gente? Aviso dado. Então, vamos começar a pegar as dúvidas e perguntas aqui. Boa noite para todo mundo. Está chegando aí, muita gente está chegando. Mandem dúvidas e perguntas que eu vou pegar uma a uma. Consultoria gratuita. O que é? Toda quarta, 19 horas, eu venho aqui no Instagram e abro uma live, onde eu aguardo tu mandar tuas dúvidas e perguntas. Aquelas dúvidas, aquelas perguntas que te travam, que faz com que tu não consiga dar um passo que tu gostaria de dar nos teus investimentos. Sabe aquela dúvida que tu tem? Poxa, será que eu invisto nisso ou não? Então, poxa, sabe? Às vezes tem um critério, uma coisinha que te trava. É isso aqui que eu quero te ajudar. É esse pino que eu quero tirar para tu conseguir ter tranquilidade em investir no teu dinheiro. E já começaram a chegar as dúvidas e perguntas dessa consultoria aqui. A nossa consultoria é 19. Isso significa que é a 19ª semana que eu venho aqui toda quarta-feira, 19 horas, para fazer essa nossa live aqui no Instagram. Vamos lá. O James ou James, não sei, me corrija aí se é James ou James. James mandou a pergunta aqui. Isso é em relação à Semana do Lucro Certo. Aula 2. Os 50% em ações e 50% em dólar são depois da reserva de emergência? Boa pergunta, ótima pergunta. Vamos lá. Em primeiro lugar, o que eu mostrei na Semana do Lucro Certo, na aula 2, foi uma carteira de investimentos teórica. Eu não estou dizendo que tem que ser 50% em ações, nem que tu tem que investir 50% em dólar. Eu simplesmente peguei, eu peguei e rachei no meio, como eu expliquei na aula, rachei no meio e te mostrei o resultado disso no longo prazo. Te mostrei a rentabilidade disso no longo prazo, sem tu alterar nada, sem tu nem escolher tuas ações, sem tu nem mudar o percentual investido, seja em ações, seja em dólar. Simplesmente foi lá, rachou no meio, investiu 50% em ações, em dólar e pronto. Então, eu já quero deixar bem claro isso. Eu comentei na aula, mas eu faço questão de reforçar isso. Então, são percentuais que eu usei para te mostrar o potencial, o poder de fogo disso no longo prazo. E aí, a pergunta que vem, os 50%, ou seja, o que o James quer dizer aqui? Para eu usar o método, para eu usar, tem que ser depois a reserva de emergência? Com certeza. O que é reserva de emergência? A reserva de emergência é um dinheiro, uma reserva de dinheiro que eu vou ter para as situações de emergência. Ou seja, vai ser aquele dinheiro que vai me garantir tranquilidade nos momentos que, para a maioria das pessoas, seriam desesperadores. Então, eu tenho que ter o meu dinheiro, por exemplo, para uma situação dessa, que está acontecendo agora. A gente tem que ficar dentro de casa, em quarentena, a maioria das pessoas não consegue trabalhar. Algumas pessoas, quem não é funcionário, quem trabalha como profissional liberal e precisa estar fisicamente, poxa, não tem entrada de dinheiro. Então, é uma reserva para justamente esses momentos de emergência. Mas, também, eu gosto de chamar de reserva de liquidez, porque também a gente pode usar para oportunidades, para a gente investir em uma coisa, para uma oportunidade de negócio, etc. Mas, ok, temos a reserva. A partir de eu ter a reserva, de eu ter a garantia, a minha tranquilidade, a minha sobrevivência no curto prazo, quando eu conquisto isso, aí eu começo a investir com foco no longo prazo. Então, a resposta é sim, tá, James? Cauê, balancear sempre com 10%? Não entendi, Cauê. Detalha mais para a gente. Vou te responder conforme eu acredito que seja a pergunta. Balancear... Ah, entendi a pergunta. No exemplo que eu dei na aula 2, se tu não assistiu ainda a Semana do Lucro Certo, vá lá e assiste a aula 1 e a aula 2 que tu vai entender, mas não sai daqui. Vai ter muita pergunta que tu vai conseguir aproveitar a resposta. Depois que tu assistir aqui, vá lá e assiste as aulas da Semana do Lucro Certo, se tu ainda não assistiu. Mas lá eu mostrei o quê? Que passado, eu mostrei como é que funciona a principal técnica do investidor sempre em alta. E aí, nessa principal técnica, no exemplo que eu mostrei, tinha uma variação. Poxa, se as ações subirem 10%, se as ações subirem e o dólar cair. E aí, digamos que as ações, como subiram, vão representar 60% do meu patrimônio. E o dólar vai representar 40%. Aí eu vou lá e vendo o que está subindo e compra o que está caindo. Isso é o rebalanceamento. Aqui eu expliquei com detalhes, minuciosamente, lá na aula 2 da Semana do Lucro Certo. E aí, no outro exemplo, esse foi o exemplo de 2021. No exemplo de 2020, eu falei que, digamos que o dólar suba até o final de 2020, e aí o dólar representa 60% do meu dinheiro. E as ações, 40%. Eu vou lá e faço o rebalanceamento. Só que esses percentuais, eles foram exemplos para facilitar o entendimento. Pode perceber que eu peguei só valores fechados para facilitar o entendimento. O que é a maior fidelidade? A maior fidelidade é ao prazo. É ao prazo. Então, por exemplo, se eu definir fazer os meus rebalanceamentos trimestralmente, não importa o quanto subiu ou o quanto caiu, eu vou lá e vou fazer meu rebalanceamento. Não importa se foi 10% ou 20%. Se essa diferença está 70-30, está 60-40 ou está 55-45. Não importa. Eu vou definir uma frequência específica, e aí eu vou fazer o rebalanceamento conforme essa frequência específica. Então, não te apega ao percentual. Beleza, Cauê? Te apega à frequência, à periodicidade. Que tu pode escolher trimestral, tu pode escolher semestral ou tu pode escolher anual. Tu fazendo semestral, trimestral ou anual, tu vai ter ótimos resultados com base em todos os testes e todo o histórico que eu fiz esse estudo. Certo? E um ponto muito importante. Por que eu não me apego ao percentual? Por quê? Imagina só, se eu fosse rebalancear a cada 10%, olha quantos circuit breakers a gente passou na Bolsa de Valores. O que é um circuit breaker? Circuit breaker é um dispositivo da Bolsa de Valores que é acionado quando a Bolsa abre, caindo, abre ou durante a negociação no dia, ela cai 10%. Quando ela cai 10% é acionado o circuit breaker. E aí teve alguns dias, teve um dia que caiu, que foi para o segundo estágio do circuit breaker. O que é isso? O primeiro estágio é quando cai 10%. O segundo estágio é quando cai 15%. O terceiro estágio é quando cai 20%. Então a gente chegou no segundo estágio. Imagina, se fosse a cada 10%, e ela está todo dia rebalanceando. E o foco do investidor sempre em alta é o quê? Renda passiva. Investimento a longo prazo. É eu ganhar dinheiro sem estar trabalhando. Eu não depender de acompanhar, ficar acompanhando notícias. Eu não depender de estar toda hora mexendo nos meus investimentos para eu conseguir lucrar. Então, qualquer tipo de negociação de curto prazo não é o caminho do investidor sempre em alta. E por que não é o caminho do investidor sempre em alta? Justamente por isso. Porque o investimento é para ele ter a liberdade. Não é para ele ter gerado uma dependência de trabalho. O foco é a renda passiva. É eu ganhar dinheiro viajando, dormindo, trabalhando, curtindo a família, assistindo Netflix, fazendo o que eu quiser, aquilo que eu mais gosto. Independente do que seja. Cada um tem as suas preferências. E ninguém tem que julgar ninguém pelas suas preferências. Mas é estar fazendo aquilo que eu mais gosto. Não é eu estar preso num escritório, acompanhando notícias, vendo gráficos. Não, nada disso. Tu não precisa disso para investir. Tu não precisa disso para lucrar na Bolsa. Aquela imagem que te passam, que, poxa, o investidor é aquela pessoa que sabe fazer projeções. É aquela pessoa que, engravatada, ela tem uma figura de especialista. Aquela mulher que usa um terninho preto e uma blusa branca. Nada disso. O investidor não precisa disso. O investidor não precisa acompanhar notícias. Ele não precisa ter múltiplas plataformas para acompanhar notícias, projeções. Nada disso. Ele só precisa saber se expor aos investimentos. O que tu acha da Klabin? Douglas, o que eu acho da Klabin? Não sei. Eu preciso analisar a ação para eu ter alguma opinião. E eu ensino justamente a analisar os quatro passos para analisar uma ação, as melhores ações da Bolsa por longo prazo, na aula 3 da Semana do Lucro Certo. Não analisei a ação da Klabin. Não tenho como emitir nenhuma opinião aqui agora, nenhuma análise, nada disso. E eu nem faço isso. Deixo um alerta importante. Por quê? Olha só, o único dia que eu não comecei um vídeo, que eu não comecei uma live falando isso, eu vou falar isso no meio da live. Qual é a minha lógica? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu larguei o meu emprego de oficial do exército para eu vir aqui todo dia publicar um vídeo para te ajudar a se tornar um investidor sempre em alta? Por que eu larguei isso para eu publicar 10 vídeos por semana, é mais de um por dia, para conseguir te ajudar a investir melhor? Não é para gerar dependência em ti das minhas recomendações. Eu quero te dar liberdade para tu investir de forma independente, sem precisar de ninguém, por conta própria. Seja de casas de análise, seja de relatórios, de agências, seja do que for, recomendações de pessoas, nada disso. Eu quero te dar independência, eu quero te dar liberdade. Então, por isso que todo dia eu acordo pela manhã e tudo que eu produzo, seja para os meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta, seja para todos vocês que me acompanham pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook, é produzir conteúdo que vai te ajudar a tu conseguir ser independente, tu conseguir investir por conta e tu conseguir ter alta rentabilidade nos seus investimentos, seja na alta, seja nas quedas da bolsa. Inclusive, a gente consegue ter alta rentabilidade, uma rentabilidade maior do que os gestores dos fundos de investimento. Sabia que 80% aproximadamente dos gestores de fundos de investimento no Brasil não conseguem rentabilizar nem a média do mercado? Então, se é um fundo de investimento em ações, por exemplo, a maioria, 80% aproximadamente, dos gestores não consegue bater a rentabilidade média. E como que eu tenho rentabilidade média? É o que eu mostrei lá na Semana do Lucro Certo. Estou mostrando aquele índice Bovespa que eu apresentei para vocês. Eles não conseguem ultrapassar aquilo. Porque eles são ruins. Não, não estou discutindo competência técnica. Ninguém consegue prever o futuro por um melhor especialista que seja. Isso é óbvio. Mas existem muitos problemas para os fundos de investimento. Existem muitas soluções, muitos benefícios para os investidores pessoa física. Quem são pessoas físicas? A gente. Nós, pessoas comuns. Porque a gente tem várias regras de isenção, tem benefício de isenção do imposto de renda. Se eu cuidar alguns detalhes, isso eu vou explicar, isso eu já expliquei na aula 2. Eu vou explicar com mais detalhes na aula 3 da Semana do Lucro Certo. Eu consigo investir em ações e não pagar nenhum centavo de imposto de renda sobre investimento em ações. Eu recebo os dividendos, parte dos lucros das empresas, e não pago nenhum centavo de imposto de renda. Entre vários outros critérios. Tem a live 010. Live hashtag 010 Vinícius Marinho. Digita isso no YouTube se você quiser entender melhor essa dinâmica. Por que a gente, investidor e pessoa física, tendo uma outra profissão, não sendo especialista no mercado financeiro, qualquer pessoa consegue, sim, ter uma rentabilidade superior à maioria dos gestores de fundos de investimento. É por vários quesitos, por várias questões do próprio mercado, da legislação, que nos beneficia muito. Deixa eu pegar a próxima pergunta aqui. Então, a ação da Klabin tem que analisar. Assiste a aula 3, Douglas, que lá eu te dou todo o direcionamento. Assistindo a aula 3 e implementando o passo a passo, tu consegue analisar uma ação em 10 minutos, como eu falei hoje, mostrei na semana do lucro certo, na aula 2, e tu consegue analisar qualquer ação que venha na tua frente. Quando começa as aulas? Já começou, Fagner? Começou segunda-feira. O link está no meu perfil, está no Instagram. Eu lhe rocha. Nessa lógica, para iniciar uma carteira agora, compraria ações agora e qual a hora de comprar dólar? Por que comprar em períodos separados? Para onde vão as ações agora? Elas vão subir ou vão cair? Hoje eu postei uns stories mais cedo, extremamente importantes. Antes de tu ir assistir as aulas da semana do lucro certo, tu não assistiu ainda. Quando terminar essa live aqui, assiste os stories que eu deixei hoje, que eu fiz hoje no Instagram. Gente, a gente precisa ter muito claro isso na mente. A gente não sabe o futuro, a gente não consegue prever o futuro. Os maiores especialistas, as mais bem pagas, as melhores equipes econômicas do país, erram as suas projeções ano após ano. Todo santo ano. Não é porque são ruins, gente. É porque a gente não consegue prever o futuro. Só que a gente tem uma maldita heurística, um maldito viés cognitivo, que o Daniel Kahneman foi o primeiro cara que estudou as finanças comportamentais. Porque antigamente, a teoria clássica dos investimentos, elas tratam o homem, a pessoa, como alguém totalmente racional para tomar suas decisões de investimento. Aí vieram dois caras, um cara chamado Daniel Kahneman e um cara chamado Amost Versky, que começaram a pesquisar. Não, isso aí está errado. Por quê? Porque senão a Bolsa de Valores não ia ser tão volátil. Um monte de gente fazendo os preços das ações subirem, depois os preços caírem. Não faz sentido, se todo mundo é racional, ter esses momentos de queda muito forte, momentos de alta muito forte, e eles começaram a estudar o comportamento dos investidores, que é o que se chama o campo das finanças comportamentais. E aí, um dos vieses cognitivos, ou seja, um dos atalhos mentais infelizes que a gente tem para tomar decisão, é inferir o quê? São dois vieses. Um é a ilusão do controle. A ilusão do controle, a gente sempre acha que sabe o que está fazendo, que sabe o que vai acontecer. Mas o pior deles é o viés da disponibilidade. O que é o viés da disponibilidade? O viés da disponibilidade é o seguinte, ataque às Torres Gêmeas, setembro de 2001. O que aconteceu no dia 11 de setembro? Ataque às Torres Gêmeas. Teve um ataque terrorista, e a partir daquele momento, o que aconteceu? Várias passagens aéreas começaram a ser canceladas, e as pessoas começaram a fazer o quê? Pegar o seu carro quando podia? Era dentro do mesmo país, não precisava viajar de avião, podia viajar de carro? Ela ia fazer o quê? Pegava o seu carro e ia viajar. Por quê? Porque ela tinha a ilusão do controle. Eu sozinho vou dirigir melhor do que esses aviões que vão começar a explodir tudo. Aconteceu uma vez, um ataque às Torres Gêmeas, um ataque terrorista. E aí todo mundo começou a ir para a rodovia com seus carros, o índice de acidente de carros aumentou absurdamente, e não teve mais nenhum ataque aéreo. O que eu quero dizer com isso? Isso é o viés da disponibilidade puro. Aquilo que vem acontecendo há pouco tempo, o que acontece? Eu infiro o que vai continuar acontecendo. A informação mais disponível para mim, eu infiro o que vai continuar no mesmo caminho. Então, se as ações estão subindo para caramba, mesmo com essa queda agora, estão subindo para caramba desde 2016, o que eu penso? Opa, agora as ações caíram 35%, 40%? Isso é uma oportunidade, porque vai subir. Por quê? Porque eu ainda estou com o viés da disponibilidade dessa alta que a gente teve de 2016, do início de 2016, até o final de 2019. Só que eu preciso te dizer que a gente não tem controle de nada, de absolutamente nada. A gente não sabe se as ações vão subir, a gente não sabe se as ações vão cair, mas 50% e podem. Eu alerto muito no post que eu fiz alguns dias atrás e que eu marquei e deixei hoje nos stories de novo, dizendo, a Bolsa ontem subiu com mais ou menos 10%. Hoje a Bolsa subiu, não sei quanto que fechou, mas estava subindo uns 8%. E eu faço questão de não saber, porque eu não fico olhando meus investimentos todo dia. Então, subiu 10%, subiu 8% mais ou menos, a gente já começa a pensar, meu Deus, as ações vão começar a subir, eu preciso investir logo. Gente, as ações podem cair mais 50% assim, no estalar de dedos. Por quê? Porque, pensa bem, o mundo está em quarentena. Eu estou dizendo que pode, não que vai. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer. Não sei, absolutamente não sei. A gente está em quarentena, o mundo todo está dentro de casa, as empresas não estão trabalhando, vai ter empresa que vai começar a quebrar, infelizmente, vai começar a falir. Já teve, olha só, já teve um fundo de crédito ontem, que ele anunciou que os investidores, o que é um fundo de crédito? Um fundo de crédito é um fundo de investimento, que investe em crédito privado. O que é isso? É debêntures, crise e crás, principalmente. Que são investimentos de renda fixa, renda fixa, tá? Só que esses investimentos, todo investimento em renda fixa é um empréstimo, né? Quando eu empresto meu dinheiro para o banco, eu estou investindo num CDB, num LCI, num LCA. Quando eu empresto meu dinheiro para o governo, eu estou investindo num título público. E ele me paga uma taxa de rentabilidade por esse empréstimo que eu faço para ele. Quando eu estou emprestando meu dinheiro para uma empresa, eu estou investindo em debêntures, crise e crás. E aí, simplesmente, sabe o que esse fundo fez? Esse fundo foi lá e impediu, desde ontem, nenhum investidor que tenha dinheiro naquele fundo pode resgatar dinheiro daquele fundo. Por quê? Por que será? Alguma coisa vai estourar, talvez, daqui a pouco. E quando alguma coisa estoura, existe um outro viés cognitivo chamado efeito certeza. Efeito certeza. O que é o efeito certeza? Quando, pensa no coronavírus, dia 30 de janeiro eu fiz uma live, 30 de janeiro não tinha explodido nada do coronavírus ainda. 30 de janeiro eu fiz uma live alertando, gente, a gente não consegue prever o futuro, esse coronavírus pode gerar quedas grandes. Tinha dado uma queda, eu acho, de 5, 7%. E eu disse, gente, isso pode dar queda grande, assim como pode não dar. Então, te prepara para todos os cenários. Porque essa é a lógica sempre, tem que estar pronto para o que acontecer, o que vier, porque eu não sei o que vai acontecer. E aí, veio toda essa queda. Poxa, Vinícius, está dizendo que tu conseguiu prever? Não, gente. Eu estou dizendo que eu não sei absolutamente nada sobre o futuro. Mas a lógica, eu, meus alunos, a gente está sempre o quê? Preparado para o que vier, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí, o que aconteceu? Quando se identificou o risco, poxa, o coronavírus pode atrapalhar os investimentos, pode fazer com que as pessoas adoeçam e pode fazer com que as empresas parem. Quando todo mundo viu essa possibilidade, a Bolsa caiu um pouco. Quando a quarentena começou a rolar na China, aí o que aconteceu? Teve uma forte queda na Bolsa. Quando começou a rolar, quando veio a certeza de que começou a rolar na Europa, lá na Itália, aí veio outra queda gigantesca na Bolsa. Então, o que é o efeito de certeza? Quando as coisas se concretizam, quando existe a possibilidade de algo acontecer, tem um impacto. Um soquinho. Quando a coisa realmente acontece, aí vem um bombardeio. Então, hoje, no cenário de hoje, o que acontece? Todo mundo está esperando, está vendo essa possibilidade de que empresas ao redor do mundo, não necessariamente só no Brasil, não necessariamente vai acontecer primeiro no Brasil, empresas ao redor do mundo possam começar a decretar falência, porque não vão ter dinheiro para pagar suas dívidas, não tem dinheiro entrando, tem que pagar funcionário, tem que pagar dívida, tem que pagar imposto. Poxa, em alguma hora vai ter que pagar, o governo não vai conseguir protelar tanto tempo assim. E algumas empresas não vão ter dinheiro. Elas vão decretar falência. Essas empresas decretando falência podem quebrar bancos. Bancos vindo a falir vão quebrar outras empresas que têm dinheiro investido lá. Isso pode ser um efeito cascata, semelhante a 2008, que aconteceu nos Estados Unidos. Então, todo mundo vislumbra essa possibilidade. E aí a Bolsa caiu até um cenário que todo mundo vislumbra essa possibilidade. Quando vier, se vier uma quebra de alguma empresa, uma falência, aí vai vir o estouro. Aí as ações vão começar a cair muito mais, se isso realmente acontecer. Não estou dizendo que vá. Lembro, eu não sei o futuro, não consigo prever o futuro, mas pode acontecer. Então, as ações vão começar a subir a partir de agora? Não tem garantia nenhuma que elas vão começar a subir. Elas estão baratas para o patamar atual? Sim, mas quem disse que não podem ficar ainda mais baratas? Então, não existe essa lógica de eu agora vou investir em ações para depois investir em dólar. Quem disse que o dólar não vai subir até R$7? Quem disse que o dólar... Pode gravar o que eu estou falando. Quem disse que o dólar não vai subir até R$8? Não estou afirmando que vá. Mas pode. Por que que pode? Tenta lembrar em 2011. Em 2011, não sei se tu lembra, mas o dólar era R$1,50. Naquela época, a gente considerava meu Deus, se o dólar chega a R$2... O dólar não vai chegar a R$2,00. Jamais vai chegar a R$2,00. E aí o dólar bateu R$2,00. E aí depois a gente imaginava caraca, subiu a R$2,00. O dólar já está a R$2,00. Está um roubo. A gente falava isso. Está um roubo. Meu Deus. E aí bateu R$2,50. E aí bateu R$2,70. E aí quando bateu R$2,70, meu Deus, será que o dólar vai chegar a R$3,00? Não. R$3,00 é demais. Não dá. Num estalar de dedos em questão de dois anos o dólar foi para onde? R$4,20. R$4,20 foi o dólar. E aí o que aconteceu no Brasil? Teve um impeachment. Aí teve uma... Querendo ou não, a assunção do ex-presidente Temer, a presidência da república, eu ia dizer eleição, mas não foi eleição, a presidência da república deu para os investidores estrangeiros uma perspectiva de que a economia do país e que as empresas iam lucrar mais. Então eles começaram a vir investir em ações e isso fez o dólar cair. E aí teve a eleição do atual presidente e aí o que aconteceu? O mercado financeiro gostou do atual presidente por causa das medidas, da economia, etc. Não estou falando nada sobre política, estou falando sobre economia, sobre investimentos. E aí, eu nem gosto de entrar nesse critério porque isso aí é um jogo perdido, isso aí é só para discussão e a gente não chega em lugar nenhum e nem quero falar sobre isso. Falamos sobre investimentos e ponto final. Então vamos lá, qual era a perspectiva dos analistas? O dólar vai cair, por quê? Porque o Brasil vai melhorar, a economia do Brasil vai melhorar, as empresas vão lucrar mais e o que aconteceu com o dólar? Subiu de novo, subiu, hoje está acima dos 5 reais, chegou a bater 5,25. Para onde vai o dólar, gente? Toda vez que a gente acredita que vai acontecer algo, vem um momento, vem um acontecimento e pum, nos mostra que a gente não tem controle de nada. Quem em dezembro, em janeiro, imaginava que a Bolsa pudesse cair 40%, 45%? Absolutamente ninguém. Quem em 2008 conseguia acreditar, conseguia prever que ia ter uma queda de 60% nas ações aqui no Brasil por causa daquela crise? Quem em 2011 ia imaginar que a Grécia e vários países da Europa iam começar a falir, a quebrar? Quem em 2000 ia conseguir prever a bolha das empresas da tecnologia nos Estados Unidos? Quem em 1997 conseguiria prever a crise asiática, 98, a crise russa? Gente, a gente não tem controle sobre o futuro. A Bolsa pode cair muito mais. O máximo que a nossa Bolsa já caiu foi cerca de 65% lá em 1997. Um pouco menos do que isso, mas cerca de 65%. Não quer dizer que dessa vez vai chegar a 65% de queda. Mas também não quer dizer que não vai passar de 65%. Então a gente tem que estar pronto para todos os cenários. Quando que é a hora de comprar dólar? Não tem hora, gente. Se eu tenho investimento, isso eu explico com detalhes. Se for possível, reassiste a aula 2 da Semana do Lucro Certo. Se tu não pegou bem ainda essa questão, tá? Porque, poxa, é que nem ler um livro, que nem assistir um filme. Quando tu assiste uma vez, tu entende, eu não sei que tu já fez isso. Se não, faz a experiência. Assistir um filme ou ler um livro pela segunda vez. Na primeira vez, tu identifica algumas coisas. Na segunda vez, são coisas totalmente diferentes que tu enxerga. Na terceira, aí tu consegue consolidar tudo isso. Todo o conteúdo que tem lá, a partir da terceira. Então, quando que eu invisto em dólar? Se eu tenho investimento em ações, é inerente. Eu preciso me proteger. É a mesma coisa que eu vou sair na rua. Imagina que todo dia seja nublado. No mercado financeiro, no mundo dos investimentos, todo dia é nublado. Nenhum dia é sol ou chuva. Todo dia é nublado. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, se eu estou saindo num dia nublado, qual é o mínimo que eu tenho que fazer? Levar um guarda-chuva. Eu tenho que levar o meu seguro. Se eu estou saindo de carro, eu tenho que ter o seguro do meu carro. Se não, se eu chego a bater em uma pessoa, se eu chego a colidir em uma pessoa sem querer, se eu chego a bater numa Lamborghini que justamente naquele dia está sem seguro porque estava indo para a vistoria. Eu tenho o potencial de perder muito dinheiro. Se eu tenho o seguro, eu tenho o potencial de não perder dinheiro. Eu tenho que ter meu seguro. Se eu vou investir em ações, eu tenho que ter investimento em dólar. Eu acabei de fazer um aporte, eu acabei de investir 4 mil reais, eu acho, eu fiz um aporte nos meus investimentos, na minha carteira de investimentos e quando eu faço um aporte, eu faço em todas as categorias, em todas as minhas classes de investimento que eu preciso conforme os rebalanceamentos. E aí, eu acabei de investir, eu até postei nos stories, eu investi 4 mil reais em dólar, estava ali na casa de 4,75, 4,80. Se der, eu vou recuperar. Não tem como mostrar aqui agora na live. Mas eu fui lá, postei nos stories alguns dias atrás, faz uma, duas semanas, por quê? Porque não existe dólar caro. Absolutamente não existe. Mesma coisa quando eu falar em ouro, eu vou mostrar sobre o ouro para vocês na aula 3 da Semana do Lucro Certo, quem está participando lá. O ouro também não existe ouro caro. Por quê? Porque eu tenho que estar assegurado, se eu quero investir em ações, é inerente, eu preciso investir em dólar. Então, se eu vou investir em ações, eu invisto em dólar. Não existe essa de vou esperar cair, vou esperar subir. A gente não consegue prever o futuro, tá? Então, nessa lógica, para iniciar uma carteira de investimentos agora, compraria ações agora e dólar também agora. Se comprará ações daqui cinco dias, comprará dólar daqui a cinco dias. Entende? Então, não tem esse distanciamento. Poxa, hoje eu compro uma coisa, depois eu compro outra. Não. Isso não, por quê? Porque a gente não consegue prever o futuro, tá? Próxima pergunta, via varejo seria uma boa ação para adquirir no longo prazo? Aula três da semana do lucro certo, tá? Lá vai ter o passo a passo para tu conseguir analisar qualquer ação. Assim, tu vai ter liberdade, independência para analisar todas as ações que tu quiser. Mas, eu não analisei via varejo, sei que tem uma dívida grande, mas tem que analisar. Tudo tem que analisar. Nem toda, isso eu vou ensinar para vocês na semana do lucro certo, na aula três. Nem toda boa empresa tem uma boa ação. Nem toda boa empresa tem uma boa ação. Tem excelentes empresas de marcas de renome no Brasil que eu não coloco um centavo do meu dinheiro lá. Eu vou explicar para vocês isso na aula três com detalhes. O que analisar? Ponto a ponto, tá? Mas a gente não, o meu foco não é da recomendação do investimento, não é fazer análise. Eu quero te ensinar a ter liberdade para fazer isso, tá bom? Próxima pergunta, nessa crise, está dando para investir na Bolsa? Com certeza, gente. Qual é a hora de investir na Bolsa? É hoje. Se tu não investiu até ontem, é hoje. Se tu não investiu hoje, vai ser amanhã. Não existe esse negócio de esse é o melhor momento. Por quê? Porque o investimento na Bolsa de Valores não é um investimento em ações somente. Tem muitos outros investimentos dentro da Bolsa de Valores. Tem muitos outros. E quando eu correlaciono, quando eu combino esses investimentos, eu consigo lucrar em todos os cenários. Cenários de alta ou cenários de queda. certo? Então, todo dia é dia de investir na Bolsa. Não existe esse é o momento, a oportunidade mágica que vai fazer as ações bombarem, essa é a oportunidade da década, essa queda agora. Eu vi, tem gente falando a liquidação da década, a oportunidade da década, a Bolsa vai subindo. Gente, ninguém sabe absolutamente nada sobre o futuro. Pode cair muito mais, assim como pode subir. então, eu nunca vou estar exposto de um lado só. Eu nunca vou escolher um time para torcer. Eu nunca vou escolher uma camisa, uma bandeira para defender. Qual é a bandeira? A bandeira que eu tenho que defender é eu ganhar dinheiro, eu lucrar. É isso que importa. Só que eu tenho que tomar uma decisão um dia na minha vida e todo mundo tem que tomar essa decisão um dia. Quando eu vou investir meu dinheiro, eu tenho duas opções e somente duas opções. Uma delas é eu estar certo e a outra é eu ganhar dinheiro. No momento em que eu decido estar certo, eu vou investir conforme um cenário. Se eu acho que as ações vão subir, eu vou investir em ações. Se eu acho que o dólar vai subir, eu vou investir em dólar. E aí, quando eu decido estar certo, eu tenho 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder. Então, se eu rodar isso várias vezes, eu vou perder dinheiro várias vezes no longo prazo. E quando eu perco um pouquinho de dinheiro, eu tenho que rentabilizar muito mais só para voltar para o zero a zero. Por isso que não é eficiente. É que nem no casamento, né? Hoje eu sou casado. E aí, dificilmente eu discuto com a minha esposa, a gente tem uma discussão. Mas quando a gente começa a, quando a gente tem uma opinião divergente, diferente a respeito de alguma coisa, a gente não bate boca. A gente não discute, sabe por quê? Porque no momento que eu estou discutindo, eu só quero, o meu interesse seria eu estar certo, eu mostrar que eu tenho razão, que eu tenho opinião. Só que qual é o objetivo do casamento? Eu ser feliz, poxa. Se eu quero ser feliz, eu não vou ficar batendo boca à toa, não vou ficar discutindo à toa. Eu vou decidir ser feliz. Não está certo. Ganhar dinheiro, lucrar nos investimentos é a mesma coisa. Ou eu decido estar certo, talvez para eu alimentar o meu ego, eu já passei por isso, tá? Não acha que eu estou dizendo que eu, poxa, eu sou um investidor diferente, que eu consigo me controlar e tem gente que não consegue. Não. Tudo que eu estou te falando hoje, eu só sei porque eu já passei, já perdi muito dinheiro, já fiz muita burrada, já testei muita estratégia péssima e é isso que deixa minha casca um pouco mais grossa e me dá autoridade suficiente para eu vir aqui falar. Porque se eu estivesse só no mundo da teoria, eu não ia meter a cara aqui para falar com vocês e ensinar vocês a investir. Eu não teria essa petulância de fazer isso, tá? Então, quando eu decido investir, eu tenho que decidir ganhar dinheiro. Não está certo. Qual é o meu objetivo final no casamento? Ser feliz. Não está certo. Qual é o meu objetivo final no investimento? Ganhar dinheiro. Não está certo. Então, não importa com o que eu ganhei dinheiro. Não importa se o dinheiro veio das ações, se veio do dólar, se veio dos títulos públicos, se veio dos fundos imobiliários, se veio do ouro. Não importa o que importa que o dinheiro veio para o meu bolso. Entende? Eu não preciso justificar para ninguém, nem para mim mesmo, de onde veio esse dinheiro. Eu só preciso lucrar. Esse é o meu objetivo. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Valeu. Merece, Douglas? Fagner merece. Como comprar dólar na bolsa? Pergunta do David aqui. E o Thiago Silva já mandou embaixo. Eu sou doido para operar no dólar, só que tenho medo. Vamos lá. Eu não opero, tá, gente? Eu invisto. Isso é bom ficar muito claro. Investidor sempre em alta faz o quê? Tenho foco nos investimentos a longo prazo. Por quê? Porque só isso que é investimento. A curto prazo se chama aposta ou se chama especulação. Não é investimento, tá? E não tem nada de certo ou errado com isso. Cada um tem que decidir o que vai fazer. Poxa, eu quero especular. Beleza, boa sorte. Vai lá. Já especulei. Já apostei. Já usei várias estratégias de investimento. Pra mim não é o mais eficiente. Por quê? Meu foco está na renda passiva. Eu não quero depender do trabalho pra ganhar dinheiro, entende? Então lá atrás, quando eu testei tudo isso, quando eu perdi bastante grana investindo de várias maneiras diferentes, eu comecei a ver poxa, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando pra ganhar dinheiro. Meu foco não. Meu foco é em construir e encontrar uma maneira de eu conseguir ganhar dinheiro sem estar trabalhando. Meu foco está aí. Está em não trabalhar pra eu conseguir ganhar dinheiro. Entende? Esse é o foco do investidor. O foco do especulador ele vai operar. E está tudo bem. Não tem nada de certo ou errado com isso. Você só tem que decidir. Sou especulador ou sou investidor e aí tudo certo. Eu não sou a melhor pessoa do mundo pra te ajudar a especular. Na verdade, eu sou uma das piores do mundo porque esse não é o meu jogo. Tá? O meu jogo é no investimento a longo prazo porque quanto mais na minha vida eu foquei no longo prazo, mais resultado eu tive no curto prazo. Mais retorno financeiro. por N motivos. Questão de imposto de renda, questão de isenção, a gente tem que pagar muito menos, a gente conseguir lucrar mais com dividendos. Vários e vários e vários motivos. Eu inclusive tenho uma aula completa no meu canal no YouTube que se chama Qual a melhor forma de análise? Na minha concepção, né? Análise de ações. Como que eu analiso? Qual a melhor forma de análise? Aí a thumbnail, se não me engano, é análise fundamentalista versus análise técnica. E aí eu mostro, né? Por quê? Porque análise fundamentalista é aquela que olha para as empresas como empresas. Que olha para as ações como empresas. Com foco no longo prazo. A análise técnica é mais usada na especulação. Na verdade, só é usada na especulação. Então, lá eu detalho o porquê. O porquê que eu invisto conforme o longo prazo, conforme a análise técnica e porquê isso apresenta uma maior rentabilidade em todas as possibilidades que eu mostro nesse vídeo, tá? Então, quem tiver interesse é só entrar lá no meu canal no YouTube e pesquisar por esse vídeo. Deixa eu responder essa pergunta aqui então do David. Como comprar dólar na Bolsa? Eu não compro dólar na Bolsa, tá? Existe um investimento em dólar na Bolsa, mas eu não invisto em dólar pela Bolsa. Pela Bolsa, por N motivos. Primeiro, é muito trabalho. Todo dia entra e sai dinheiro da conta na corretora, tá? Se eu for investir em contratos, em mini-contratos, de dólar futuro, isso são derivativos. Aí vem a questão de taxas que eu tenho que pagar, vem a questão de imposto de renda que eu tenho que controlar, o saldo na corretora que eu tenho que controlar. Muito trabalho. Então, tem a outra opção, eu ir lá na casa de câmbio e comprar dólares em espécie, só que aí eu arrumo um inconveniente que eu tenho que guardar esses dólares, que eu tenho que, poxa, ou deixar embaixo do colchão, ou eu tenho que deixar num cofre no banco, só que aí eu vou ter que pagar uma taxa pra um aluguel daquele cofre, né? E aí tem uma terceira via que é investir em fundos de investimento cambial. E aí, existem fundos de investimento cambial e fundos de investimento cambial. Existem uns que têm uma taxa de administração. O que é uma taxa de administração? É a taxa que eu pago para o gestor do fundo de investimento cambial ele investir o meu dinheiro e me entregar a rentabilidade do dólar, tá? Aí existem fundos que cobram 15 vezes mais taxas do que outros. Então, tem que separar bem o joio do trigo, tá? Eu mostro, eu tenho uma live no meu canal no YouTube que eu mostro como investir em dólar na prática. Uma das últimas aulas que eu postei. Lá tem a explicação, eu mostro na prática na tela do computador onde é que eu invisto exatamente em qual fundo cambial e explico todos os detalhes, todos os meandros disso, tá? E é interessante eu destacar que eu só invisto em fundos de investimento eu, assim como todos os investidores sempre em alta, todas as investidoras sempre em alta, que só na última turma do programa Investidor sempre em alta 35% foram de mulheres, acreditam? Muito legal isso. A gente formando essa comunidade, né? Com muito mais mulheres do que tem na Bolsa, inclusive. Hoje tem um pouco mais de 20% das mulheres tem a representatividade na Bolsa. Na última turma do programa teve 35%. E apenas um comentário. E em fundos de investimento a gente só investe em fundos passivos. O que é um fundo passivo? Tem fundo ativo e fundo passivo. Um fundo ativo é aquele que busca superar a rentabilidade média do mercado. É justamente o que eu te expliquei que a maioria dos gestores não consegue ultrapassar quando tem fundos ativos. Então, poxa, um fundo de ações que quer superar a rentabilidade média das ações. Isso é um fundo ativo. Um fundo passivo é aquele que busca acompanhar a rentabilidade de um determinado indicador. Esse é o caso do dólar. O caso do ouro vai ser muito semelhante. Vai ser um fundo de investimento não cambial, vai ser multimercado, mas ele é passivo. Ele acompanha a valorização ou desvalorização ou do dólar ou do ouro nesse caso. Então, a gente não investe em fundos de investimento ativos. A gente só investe em fundos passivos e depois vai passar em um bom critério de análise. Deixa eu pegar mais dúvidas, mais perguntas. Para quem está começando agora fazendo day trade ou swing trade de um dia para o outro, o que me indica de opções? Pablo, te indico usar o método do investidor sempre em alta. Eu não faço day trade. Eu não faço swing trade. Nada do nosso foco aqui está na especulação. E não tem nada de errado com isso, tá? Não tem nada de certo, nada de errado com isso. Cada um tem que escolher o que faz. Mas, fazendo day trade, fazendo swing trade, poxa, tu vai ter que fazer a tua opção. Para mim, na minha visão, é uma das maneiras menos eficientes de investir o seu dinheiro. Embora isso não seja investimento, seja especulação e está tudo bem. Está tudo bem com isso. Mas, o meu jogo, resumindo isso aqui, o meu jogo não é esse. O meu jogo é investimento a longo prazo. E quanto mais eu foco no longo prazo, mais eu lucro no curto prazo, tá? Não me leva mal, mas eu não vou conseguir te ajudar, porque não é o que eu vivo na prática. E eu só falo, eu só ensino, eu só exponho aquilo que eu coloco minha pele em jogo. Aquilo que eu faço. E seria, poxa, quem sabe hipocrisia, sei lá, outra palavra que eu poderia usar se eu viesse te ensinar algo que eu não faço. então, a integridade está em primeiro lugar. Deixa eu ver aqui, com relações ao rebalanceamento. Digamos que você tem 100 ações de uma empresa valorizando essas ações. Valorizando essas ações e vender uma parte é válido para alocar em outra que baixou? Ótima pergunta, Pablo. Muito boa pergunta. Eu tenho um vídeo em que eu explico isso com detalhes. O que eu costumo fazer com o meu investimento em ações? Quando uma ação ela se valoriza 50% ou mais, eu vendo parcialmente esse lucro, coloco o lucro no bolso e aí eu vejo o que eu faço com esse dinheiro. Aí depende se eu vou investir em outra ação, se eu vou investir em dólar, se eu vou investir aí depende. Mas eu vou fazer o meu rebalanceamento. Aí eu vou respeitar a minha carteira de investimentos. Onde que eu tenho que alocar agora? Numa ação que baixou, no dólar que baixou, aí eu vejo como é que eu vou fazer. Mas geralmente quando tem uma alta de 50%, eu faço uma venda parcial. Então se eu tinha mil reais, simplificar o cálculo, mil reais investido em uma ação e ela se valorizou 50%, agora eu tenho mil e quinhentos reais. Eu vendo quinhentos reais e deixo os mesmos mil reais investidos. E aí eu faço isso nas altas. Nas quedas, o que eu faço? Geralmente quando cai 20%, 30%, o que eu faço? Eu reanaliso para ver se eu invisto mais, se eu compro mais ou não. Geralmente eu não faço isso no momento, eu faço isso com meus rebalanceamentos que aí tu pode fazer trimestralmente, semestralmente ou anualmente. Mas tu pode fazer isso para tu não ficar muito exposto em uma ação. Por exemplo, se eu for investir uma ação que eu tive uma boa rentabilidade, vamos pegar aqui, PetroRio, por exemplo. A ação da PetroRio eu tive 200% e lá vai tantos por cento de rentabilidade. E agora ela caiu para caramba. Se eu não tivesse feito essas vendas e colocado lucro no bolso, eu estaria praticamente no 0 a 0 hoje. Praticamente no 0 a 0. Só que eu aproveitei e coloquei esse lucro no bolso durante as altas e simplesmente peguei aquele dinheiro e investi onde eu vi mais oportunidades. E aí eu não lembro exatamente agora onde é que eu investi naquele momento. Mas possivelmente, como a alta das ações foi muito forte, eu reforcei meu investimento em dólar, em ouro, e agora teve essa grande alta do dólar e ouro e eu consigo no meu próximo rebalanceamento colher os frutos dessa minha prudência, dessa minha aderência ao método. Eu gosto muito de destacar isso, gente. não de capacidade, eu tenho uma capacidade intelectual além da média, eu sou um grande especialista de investimentos. Não, gente, fora disso, eu simplesmente sou fiel ao método, porque o método ele me blinda de tomar decisões emocionais, porque toda decisão emocional, com base em medo e ganância, é isso que controla a maioria das pessoas, infelizmente, e isso que me controlou por bastante tempo, por isso que eu perdi muito dinheiro investindo, as pessoas ficam garanciosas nos momentos errados e ficam com medo nos momentos errados também. Justamente aquilo que eu mostrei nos ciclos de mercado, na aula 1 da semana do lucro certo. Então, para eu me blindar desses erros, da ganância, do medo, eu simplesmente aplico o método e consigo lucrar tanto nas altas quanto nas quedas, tá? Então, eu faço essas vendas parciais, quando cai eu reanaliso para ver se eu compro, para eu conseguir aproveitar, me beneficiar de todo o ciclo. Pablo, obrigado pela resposta, merece Pablo? Sim Vinícius, entendi, estou focado no seu plano, estou adorando. Poxa, que bom Pablo, bom saber disso. O que tiver de dúvidas, pode mandar. Deixa eu ver se temos, obrigado pela explicação. Gente, estamos quase caindo aqui no Instagram, então agora, nesse momento, eu quero te agradecer, foi muito bom fazer essa consultoria gratuita 019. E lembrando, lembrando, se tu ainda não assistiu a aula 1 da semana do lucro certo, se tu ainda não assistiu a aula 2 da semana do lucro certo, agora, não deixa para depois, vai agora, clica no link, está no meu perfil no Instagram, arroba marinovinicius, clica no link, está lá, se estiver assistindo a, sei lá, a gravação dessa consultoria pelo YouTube, está no box da descrição, se estiver assistindo a gravação no Facebook, está nos comentários, clica no link e assiste as aulas 1 e 2, porque sexta-feira, a terceira aula já vai para o ar, logo de manhã cedinho, 8 horas da manhã e domingo, parece que está longe, mas não está, está perto, já acaba o nosso evento, então vai lá, deixe o seu comentário, deixe todas as suas dúvidas e perguntas, ontem e hoje eu respondi 127 comentários, a gente já tem mais de 1.250 visualizações nos nossos vídeos, tem muita gente participando e se beneficiando de todo esse conteúdo, então vai lá na semana do Lucro Certo, assiste esse nosso evento que está bombando para caramba, certo gente? Prazer enorme estar aqui com vocês, David, muito obrigado, Fagner, valeu, grande abraço gente e a gente se vê em breve, até mais.